Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Eleni do canal Delícias da Eleni. Hoje eu vou ensinar pra vocês essa sobremesa maravilhosa, ó, marido gelado. Vamos cozinhar? Mas é muito saborosa, viu gente? O marido tá gelado, mas a sobremesa é gotosa. Então aqui eu vou usar uma lata de leite condensado, duas caixinhas de creme de leite, 250 ml de suco de maracujá e 3 colheres de sopa de leite em pó. Esse é o primeiro creme. Segundo creme, gente, é uma ganache. Aqui vocês podem usar chocolate meio amargo ou chocolate ao leite. Se também quiser misturar tudo meio amargo e meio leite, também ao leite pode misturar. Então aqui, ó, eu tenho 200 gramas de chocolate, eu vou usar ao leite e uma caixinha de creme de leite. Esse é o ganache. Terceiro creme, uma caixinha de leite condensado, 3 colheres de sopa de leite em pó, duas caixinhas de creme de leite e 150 ml de suco de limão. Agora aqui no liquidificador, a gente vai fazer o primeiro creme. Vou colocar o creme de leite. O suco de maracujá. O leite condensado. Vou rapar bem aqui a vasilha, ó. Agora arrumei uma espátula pequenininha, gente. Tô adorando, ó. Veio, eu ganhei essa espátula. Olha aqui o tamanho, ó. É boa pra limpar, ó. Atravessa os marinex, ó. Tira tudo. Então coloquei o leite condensado. Agora o leite em pó e vou bater. Já bati. Agora eu vou colocar aqui no marinex e levar pra gelar. Ó, já bati. Vou despejar aqui no meu... Na minha travessa, né, gente? Uma tacinha que eu tenho aqui, que eu adoro ela, ó. Eu acho que a sobremesa fica muito gostosa e bonita, né, gente? Dá a aparência, abre até o apetite, ó. Ó, coloquei aqui. Vou levar pra gelar. Gente, enquanto o primeiro creme está gelando, eu vou derreter o chocolate no micro-ondas de 30 em 30 segundos. Porque ele tem que esfriar pra gente colocar por cima do creme. Ó, o chocolate já derreteu. Vou misturar a caixinha de creme de leite aqui nele. E a gente vai esperar esfriar. Gente, o primeiro creme já gelou. O ganache já esfriou. Agora eu vou colocar o ganache aqui por cima e levar pra gelar de novo pra gente colocar o terceiro creme. Agora a gente vai fazer a terceira e última camada, né, gente? Ó, sobremesa maravilhosa. Marido gelado. Olha que delícia. Tô colocando aqui, ó, o leite condensado. Aqui eu vou pôr o suco de limão que eu enfiei no freezer, porque eu estou doidinha pra comer. O suco de limão também congelado. O leite em pó. E o creme de leite também eu coloquei pra gelar um pouco, ó. E agora eu vou bater. Ó, o ganache já endureceu. Agora eu vou colocar a última camada e vou levar pra gelar. Gente, essa última camada aqui eu pus no freezer. Os ingredientes já tá muito gelada, porque eu estou doidinha pra comer, ó. Agora eu vou acertar, vou levar pra gelar. Gente, ó, ralei um pouquinho de chocolate e vamos decorar nossa sobremesa, né? Pra ficar bem bonita. A decoração é a gosto. Vocês podem colocar aqui por cima o que quiser. Eu gosto do chocolate assim, ó. Vou colocar chocolate e raspa de limão. Olha que lindo tá ficando. Agora eu vou jogar raspa do limão siciliano, ó. Olha que lindo ficou. E vou levar pra gelar de novo, gente. Gente, o marido gelado já gelou. Vamos ver como ficou? Olha isso, gente. Pegamos dois cremes. Olha que delícia. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.